O Amazonia agora está de volta, gente, final de semana está chegando. Eu tenho certeza que muita gente já está se programando para fazer diversas atividades nas suas cidades. E aqui em Rio Branco tem uma opção, olha, que muita gente, eu tenho certeza que não vai perder. Por isso eu recebo agora, aqui no Amazonia, agora o Bala Padula, produtor artístico. E ele vai contar um pouco para a gente sobre essa atração. Bala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Então, Detonautas vai chegar detonando aqui em Rio Branco nesse sábado. É isso aí. Esse sábado, dia 21, no Hotel Comfort, a gente vai estar realizando o nosso quarto rock em ação. Então, vão ser cinco bandas. Teremos três bandas locais e as atrações do Detonautas, como você falou, e a banda Versalhe, do Porto Velho. E quais serão as bandas que vão se apresentar? A programação começa às 20 horas desse sábado, não é? E vai até altas horas. Isso, a gente vai ter abertura dos portões às 19 horas e às 20 horas começa o primeiro show. A banda, os humanos que vivem no Rio Branco, eles têm um trabalho autoral, uma alternativa. Muito bom. Eles têm... Bala, acho que o pessoal não está te ouvindo bem, então eu vou segurar o microfone para você. Então, por conta de logística mesmo, vocês vão ter esse show do Detonautas às 21 horas. E a banda Versalhe, que é da nossa vizinha, Rondônia, vai se apresentar que horas. Eu sei que muita gente conheceu essa banda aqui de Rondônia durante aquele programa que eles participaram, não é? Enfim, ficaram bastante conhecidos. Conta para a gente como é que foi a aceitação do nome da Versalhe para se apresentar aqui em Rio Branco. A banda Versalhe, eles já vinham fazendo um trabalho antes, né? Antes deles participarem desse rádio show da Globo, o Superstar. Eles se apresentaram algumas vezes lá no Estúdio Beer, no Cacimbão. Eles já vinham trabalhando o nome deles aqui. E, lógico, depois desse estouro que deu na Globo, a procura foi grande. O pessoal começou a pedir, entravam na fanpage da ação, perguntando da possibilidade de vir de novo. E a gente conseguiu fechar com eles essa apresentação. Conseguimos casar junto com o Detonautas e vai ser uma noite inesquecível. Mas por trás desse grande evento, vocês têm também uma iniciativa social, não é? Eu sei que vocês têm uma parceria, um estreitamento de laços com a iniciativa Acre Solidário, que busca ajudar pessoas em todo o estado do Acre, principalmente em épocas de tragédias naturais, como a cheia do nosso Rio Acre. Como que está sendo essa parceria? Vocês vão arrecadar alimentos? Como é que vai ser isso? Isso. A gente tem o ingresso solidário, que a gente dá um desconto, hoje, no nosso último lote, é um desconto de R$ 80,00 que a gente está dando no ingresso, para quem levar um quilo de alimento. E é um trabalho que a Ação Eventos faz com o Acre Solidário, através do governo do estado. E é gratificante você poder envolver a cultura e a solidariedade, que agregam valores ao estado. Eu acho muito importante essa iniciativa aqui, que a Ação Eventos vem fazendo. E ainda dá tempo de comprar ingresso? Eu sei que o show está bem aí, muita gente já procurou, mas ainda tem vaga para assistir a todos esses shows? Os ingressos estão acabando, mas você correr aos principais pontos de vendas que a Ação Eventos espalhou pela cidade, tem a Sabor da Toca, a Chili Beans, a Zinger, que é a única que tem o ingresso solidário, tem o Estúdio B, tem a T-Girls, mas a Ação Consultoria e a nossa própria sede da Ação Eventos, você ainda vai encontrar ingresso. Corre que dá tempo. Dá tempo, gente. Então, Bala, muito obrigada pela sua participação. Fica à vontade para deixar aí o último convite para quem está acompanhando a gente. Quero convidar a todos a participarem desse evento, que é de extrema importância para a nossa capital. Sem o público, nada é possível. Compareçam, cheguem cedo, dê valores aos nossos artistas locais. Serão três bandas, as Humanas, a Cevada e a Rota 55, além das principais atrações, Detonautas e Versalhes. Espero todos vocês lá e até sábado. Muito obrigada pela participação. Nós vamos fazer agora mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, viu? Até já! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto